Benjamin Netanyahu convidou Benny Gantz para formar um governo de unidade nacional em Israel, mas o líder da coligação azul e branca recusou. O primeiro-ministro israelite, que não conseguiu uma maioria parlamentar nas eleições de terça-feira, propôs um governo liderado pelo Likud. Quando não houve vitória clara nas eleições para o Knesset, Shimon optou pela unidade nacional. Ele e Isaac Shamir concordaram em cooperar para levar Israel a um porto seguro. Nestas eleições também não há vitória clara. E exorto você, Benny, tal como o presidente indicou, a trabalharmos juntos para trazer novamente o Estado de Israel a águas seguras. Em resposta, o general Gantz, que saiu das eleições com uma ligeira vantagem, disse que ele próprio chefiaria um governo de coligação liberal. Quero e pretendo estabelecer um governo de unidade amplo e liberal liderado por mim. Um governo que manifestará a vontade do povo e as nossas principais promessas. O pretendido governo liberal do azul e branco pode ser uma forma abreviada de Gantz dizer que exclui os ultra-ortodoxos, aliados de longa data de Netanyahu. Depois de as segundas eleições em Israel, este ano terem terminado sem um vencedor claro, a formação de um novo governo pode demorar semanas de negociações.